Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo vamos voltar com o nosso quadro de cantores que desafinaram ao vivo Mas onde o assunto eu gosto de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal Ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando de vocês que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito, ativar o sininho de notificações Para não perder nada que eu posto aqui Lembrando de vocês que este é um tipo de quadro que eu trago aqui Um quadro meio que na brincadeira Não tenho intuito nenhum de causar polêmica Nem muito menos criticar nenhum cantor Porque como nós sabemos, todo mundo já deu aquela desafinada Até os profissionais, dos profissionais Quem dirá, os cantores nordestinos que estavam ali no iniciozinho da carreira Mas tem alguns aqui, viu velho, que pelo amor de Deus Os cantores aí que são conhecidos internacionalmente E deu aquela desafinada Mas enfim, rapaziada A desafinada pode acontecer por diversos motivos E um dos motivos, você não está no dia bem Aconteceu alguma coisa ali que sua banda errou alguma coisa E assim, mas enfim O primeiro cantor que eu resolvi mostrar aqui para vocês É Devil Novaes Que deu aquela desafinada cantando a música Milu de Gustavo Lima 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 Pois é, rapaziada, como vocês viram, a Líder Vilnovas dando aquela velha desafinada. A outra cantora que eu resolvi mostrar aqui pra vocês, ela desafina pra caramba e ultimamente aí, coitada, ela tá cancelada nas redes sociais por algum dos motivos assim que ela nem é culpada. Mas enfim, é Luísa Sonza, Luísa Sonza que já deu algumas desafinadas ao vivo. Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês, mas tem diversos outros vídeos nas redes sociais que ela deu aquela... Vamos ver. E outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é Rick Rocha, onde ele participou ali da live da banda Mala Sem Alça. Pois é, rapaziada, como vocês viram ali, aquela velha desafinada. Como eu falei, isso acontece com todo mundo. Olha que Rick Rocha, ele canta pra caramba. E assim, o agudo dele é muito top, cara. Mas desafinou, nós mostramos aqui e isso acontece com diversos cantores. O outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é Pablo Vittar. Pablo Vittar também já deu algumas desafinadinhas também. Vamos ver esse vídeo dele aí. E o outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é Zé Vaqueiro Estilizado. Ele que realizou uma live aqui no YouTube na hora da música Valores. Uma música da banda Tribo da Periferia, onde ele interpretou essa música dando outra versão. Mas lembrando tudo bem que ele deu um salve aí pros caras da tribo. Mas ele deu aquela desafinada onde, segundo ele, na época, ele tava com um problema na garganta. Mas enfim, eu vou mostrar esse vídeo pra vocês. Eu sou da fazenda, ela vem lá do parque, é da rua de terra, só anda de água, ou vaquejada, ela faz aula de... Estou com ela, estou pra gente, então tu faz, me bota a chuva, vou em onde, estou com ela, tudo que é a nossa volta, ela não tem valor. Pois é, rapaz, como vocês viram aí a dicção, Zé Vaqueiro não tava uma das melhores. Ele também deu aquela desafinada, onde ele deixou bem claro, fez outro vídeo nessa época, desabafando, falando que teve problemas na voz, fez cirurgia, enfim. E o outro cantor que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é um cantor anônimo, nem sei como é o nome desse cantor, velho. Mas eu sei que ele foi de um programa de televisão e cantou a música de Pablo, velho. E aí, meu Deus do céu, foi aquela lambança total. Você foi culpado nessa mão, se acabar, entre o Jovex. E destruiu a minha vida. Pois é, rapaz, como vocês viram ali, o tecladista, o cantor, tava todo mundo ali meio que bagunçado, sem saber o que fazer. Mas enfim, o que vocês acharam desse vídeo pra vocês? Qual foi o cantor que mais desafinou? Deixa aqui nos comentários, pois o seu comentário é muito importante. E se você souber de algum cantor que desafinou ao vivo, que eu não citei nesse vídeo, é só comentar aqui, pois eu vou trazer no próximo. Bom, gente, muito obrigado. Eu espero vocês qualquer hora. Tamo junto.